É cada coisa, já ligou nessa privada aqui? Aonde? Aqui, se eu apertar aqui pra dar descarga Sai um palhacinho! Olha só aqui Fala galera da Maximum Coop, tudo beleza pessoal? Aqui é o CR falando e estou aqui com a presença do Paulo E aí rapaziada, tudo em cima? Vamos lá Fala aí esse caipira aí, esse velho xarope aí Ah uai, só vou começar o vídeo Esse aqui é o Rage galera, a gente vai fazer o Coop dele Que é do modo Westerled Legends né Paulo, acho que é isso Exatamente E o Coop dele infelizmente só dá pra dois Mas ele é É, ele é um jogo bem curto pelo que eu vi Pelo menos nesse modo né, parece ser bem curto E a gente vai fazer aí Esse pequeno detonado, esse grande jogo aí que é o Rage Vamos fazer, é a mesma empresa que fez o Doom 3 e o Quake fez o Rage Então você pode esperar uma coisa boa desse jogo né Ele é um jogo Assim, não sei se ele é padrão Mas é pós-apocalipse E é modo RPG Então não é só jogo de tiro É modo RPG E você tá com um careca muito feio Isso é pra falar a verdade Eu sou um caipira e você é um careca safado Vamos passear aqui rapaz É cada coisa, já ligou nessa privada aqui? Aonde? Aqui, se eu apertar aqui pra dar descarga Sai um palhacinho Olha o choque Ai, ai, ai Já botaram uma pegadinha Ai, que bonito Pera aí O cara ali Pô Pera aí Pera aí Ainda bem que só tá saindo água aí desse vaso aí Que bonitinho Tá molhando a bunda Gostou de molhar a bunda? Tem que refrescar, cara A gente ainda tá muito calor 40 graus hoje, cara Não deu Tô passando mal aqui Ai É que esse aqui tem um palhacinho também Ai Não, esse aqui não dá pra ativar Nem um palhacinho tem A gente já se viu, cara Olha a ideia dos criadores do jogo, né cara Dá descarga no vaso aí um palhacinho, oi Ai, é bonito É o bozo, rapaz Pô, peguei granada aqui, vamo simbora Tem um bomb cara aqui, são vários itens Os óculos estão cada vez mais retardados Olha o cara que viu Esse safado machado Ó o peiro aí Meu Deus do céu, mano Que que é isso? Silence fake Já começou a putaria Já começou a sacanagem aí Eita, bicho Eita Que que, mas que safadinho Que que tu tinha falado, Paulo Da física do jogo A física do jogo? É, tu disse que ia chocou a física Eu sei que eu fiquei bem foda Assim, quando você mata o cara Ele tropeça no jeito na moral, assim Ele não para no mesmo lugar onde ele caiu Ele tropeça e tal Aham Foi bem legal a movimentação Uma coisa que me deixou muito feliz Feliz não Ah, que ideia de feliz Que me motivou a jogar, cara Foi a movimentação Que eu gostei muito Repara só no vídeo Quando você mata o cara Ele tipo tropeça assim Cai Por exemplo, se cai algum Eu reparei nisso Agora pouco Então Ele cai na moral, assim Um jeito bem interessante Desculpa a sua mãe Mas eu acho que eu consigo Ah, tu aqui Só vou diminuir um pouco o volume Não, tô aqui ainda Eu acho que tá meio alto aqui Tá meio alto, rapaz Mas o que que beleza É, foi o Bozo que aumentou o som Foi o Bozo que aumentou o som Aquele safado Porra, palhaço na privada foi foda Palhaço na, cara Nunca vi isso, cara Isso é jogo de terror Que beleza Que beleza Esse jogo vai ter uma breve noção Uma noção total Mas uma breve noção De como vai ser o poderoso Doom 4 Que vai vir ano que vem Que é um jogo que a gente tá esperando muito Pelo menos assim Os itens do cenário vai ter mais ou menos Eu acho que vai ser parecido com esses daqui Mas em relação ao gráfico Tu acha que eles ainda podem melhorar muito? Podem melhorar, cara Todo dia a tecnologia triplica E sacadinhos também É, acontece Eu acho que eles podem melhorar sim Porque, sei lá Eu não sei Não entendo nada disso Melhorar é bom pra gente, né Mas tomara que eles não deixem o jogo muito pesado, né Quando vem o Doom 4 Ah, isso é Ó Vou atacar o negócio É Vou tocar um negócio no cara Vem cá ver Ó É a Shuriken Quem é fã de Shuriken Quem é fã de Doom, né Quem é fã de Doom e de Quake É uma boa jogar esse jogo É isso Vocês vão ter uma noção aí do futuro Doom 4 Que beleza, hein O cara tem a visão da Rage Pra ter uma noção Como é que vai ser o jogo futuro É Deixa isso pra lá, né rapaz Ó, tem um monte de carinha ali Vamos falar agora Vamos falar do Rage, né É O jogo é Rage agora Não é Doom 4 Não é Doom 4 Sai fora Cala aqui, cala a boca Tô brincando Cara, pelo que eu joguei Eu joguei pouco ainda no modo campanha, né E assim, o modo RPG O jogo é bem parecido com Borderlands Com misturado com Fallout Pois é, cara E eu achei A melhor coisa que eu percebi era tipo Borderlands Quando eu liguei esse jogo Então É bem parecido, né Só que claro Ao meu ver muito melhor, né cara Porque eu não gosto muito de Borderlands A cada um do seu gosto, né cara A ninguém é obrigado a gostar Claro, cada um do seu gosto Exatamente Eu prefiro jogar esse, no caso Aham Esse que faz o mais vestido É mais É mais retardado assim, digamos É muito sangue É o palhacinho do bobo lá Pra mim, vem É, vem um palhaço na privada Isso aí já me encantou, cara Já me apaixonei pelo jogo Ah, já tá impressionado pelo jogo já É, tem que ter o palhacinho na privada, né Ah, meu Deus do céu Não conquiste a pessoa, né cara É Se você é produtor de algum jogo, cara Tá escutando a gente fazendo nosso vídeo Põe um palhacinho na privada Eu vou jogar esse jogo Pode ser Pode ser tíbia, cara Se for um tíbia com um palhacinho na privada Eu jogo, cara Que que... Mas que beleza Com certeza, cara É uma coisa que marca o jogo, né, cara Já marcou o início aqui do raid pra mim Pô, é legal, né Eu gostei do jogo Bom, é... Isso aqui é uma auto-campanha, né O Wasterlands Acho que já se falou isso, não já? É, não ia falar Não é a campanha original do New Game, né, cara É uma campanha... Especial, no caso Isso que eu ia falar Não é a campanha do jogo Então é a camp... É tipo como se é uma campanha à parte Não é a campanha em si Isso São nove missões Nove missões? Ah, dá pra brincar No caso, são essas nove que a gente vai fazer Pro canal Pra assistir Rage Tem... Tem como ver mais palhacinhos por aí pra gente brincar Claro Que beleza Vamos começar aqui O jogo é meio dificinho, né, cara Eu sofri um pouquinho pra jogar ele É difícil No começo do jogo só tem opções fácil Fácil não, normal e... Sei lá, cabuloso, sabe Que que é aquilo, cavernoso Não sei qual opção que tem lá Ah, só tem duas, né Uhum Mesmo assim é difícil O que a gente tem que fazer agora aqui? Ah tá, abriu a porta É, essa aqui é a parte foda Ahhhh Aqui é difícil, cara Vem aqueles caras malucos ali, que... Pink o cérebro ali, ó Aquele cérebro... A cabeça dos caras são todas feias Todas... Desmembradas Será que é assim? E uma coisa que eu percebi Cada mapa que passa Cada missão, no caso Muda os... Os inimigos, né, cara Não ficou uma coisa repetitiva É... Isso aí anima a pessoa jogar, né Porque... Quanto mais diferente Melhor Tipo, aqui nessa... Nessa primeira missão É... Tem esses malucos feios aí Na segunda já tem outros... Outros bichos pra matar Outros malucos feios É... Outros malucos mais feios Ah, é só coisa feia mesmo Só bichinho do zumbá Só que eu acho que nenhum Só que a... A produtora da rage... Pô, pera aí Vai estourar aqui a granada Ih... 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 Cassembri Sai bicho feio Sai... Morri Morreu Ah, mas oi... Segura essa aí, rapaz Gostou dizer Mas acho que nenhum outro jogo Nenhuma outra produtora Gostei Nenhuma outra produtora Pensou que nem a produtora do rage Cara, botar um palhaço na privada Um palhaço na privada Eu achei que foi incrível Ah, cara Tem um replay De um palhaço na privada Vai ter um replay? Vamos ver se a gente põe um replay aí Vamos botar um replay na privada Eu gostei, cara Eu tô dando susto pra falar a verdade Falei que... Pô, é, cara Que que... Eu falei que medo do palhaço Pô, cara, de novo A galera viu que que é Bem difícil o jogo Eita Se tu der... Se tu der moleza no jogo Tu morre fácil Morre muito fácil Eita O cara vai lá em cima Pera aí É um jogo que exige bastante é... Bastante é cooperação dos jogadores No caso Ah, cara Pera aí Tem que ressuscitar eu sozinho Como assim ressuscitado sozinho? Consegui, consegui, consegui Consegui, consegui Ah, fui morrer Caraca Acho que a gente vai perder aqui Peguei Já perdi, mano danado Levantou Voltamos aí pra gate Já nasci aqui na frente dos malucas Já morri Ai, caramba Vamos ver se consigo salvar a pátria aqui Vamos ver Pera aí Pera aí Eu vou voltar Calma, calma Não chora não Voltei 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 Se bem que eu achei Tipo Ah, tem mais um cara aí Essa primeira missão Achei Essa primeira missão Que eu achei muito difícil assim O cara já se impacta logo Fala Que que é isso, rapaz Que medinho É Nossa, velho Três caras aí Pera aí Que que é isso Assim não dá Assim não pode Pera aí Tenta levantar aí Não consegue não Não dá Caraca, velho O cara não morre Que lá Vai rezando por mim aí, que tá difícil Vai, vai Só tem mais um, cara Só tem mais dois, tá É só tô vendo um aqui, deixa eu ver o outro A outra está aqui do meu lado É, perai Vamos ver se tá mais um só Vamos ver se consigo matar esse puto Vem cá, safado Toma Tiro na teta Aaaa Cacete Cara Apareceu do nada Que susto, velho Tomei um susto Ah, filho Premi o martelo aqui, pra que você tem uma ideia Vamos ver se não vier ninguém matar a gente, né? Salve a pátria, rapaz. Acho que agora tá tranquilo. Eu sou guerrilheiro, irmão. Eu sou fuzileiro naval. Tá certo. Tem que ser assim, rapaz. Vamos finalizar, então, essa missão que já tá no fim, eu acho, né? É, é só mandar um... É mais um... Aqui, Cé, vem cá. Por aqui. Mais um pouquinho e já que chega. Aí... Eita. Tem arma aqui, ó. Band-aids. Pega esse band-aids aí que você morre à toa, seu noob. Peguei. Aí, ó. Band-aids aí. Beleza. Tô brincando, hein? É, ele morre, mas ele vai mais confiar. É, ó. Eu nasci e morri, cara. Tipo, eu nasci e morri. É, o cara mata, ele não espera. Ele é aquela criancinha. Agora tem a parte... Fala. Sabe aquela criancinha quando você ganha a dela, por exemplo, no videogame? Ela não aceita. Amanhã, ele me ganhou. É, é tipo esses caras aí. Ele se mata, quando você ressuscita, ele se mata de novo. Em seguida, assim, bem rápido. Sabe qual é? É bem apelão. Mas que que é isso? Os raios aí, ultravioletas ali, tá vendo? Eita. Viu a granada? Os caras vão subir aqui, cara. Uns prédios subiram. Ah, tá vindo um aí. Já tá chegando um aí. Tu vira e tropeçando? Fichou? Aqui atrás. Eu tô tentando matar o carinha aqui, grandão. É, o grandão é fogo, cara. É, fogo mesmo. Toca fogo mesmo. Ah, granada, cara. Aê, granada. Ó. Que que é isso, mano? Matamos o grandão. Agora vai ficar mais fácil. Tomara, hein? Se bem que tem outro grandão, né? Aqui nessa parte, se não me engano. Tem vários. Vem por aqui por baixo, não pulem, não. Tá. Rapaz, que medinho desse jogo aqui, hein? É um jogo bem tenso. Bom, eu acho que no modo de campanha, por ser modo RPG, deve ter skills que você deve habilitar, essas coisas, né? Não é só tiroteio igual tá dando aqui. Eu acho que aqui nem tem skill, né? Não tem nem nada pra gente. É mais tiroteio, brincadeira do que mata-mata mesmo. Cuidado aí, Cé. Ó que safadinho te dando porrada aí. Porra. Ai, tô mentindo na cabeça. Porra, cara. Ganha, caraca. Pera aí, agora tem que sobreviver. É, cara, esse jogo é muito difícil. Vai, vai, vai. Eu tenho morrido mais, mas eu fiz... Vai rápido, Cé. Morri mais, mas eu fiz mais ponta aí, rapaz. Ai, que que é isso? É bonzão, hein? Vê se não morre, tá? Põe, maluco. Ai. Não sei o que é perto deles, não. Que que é isso, cara? Morreu. Vê se não morre. Pode te ver aqui. Eu tô quase morrendo também. Aff, cara, todo mundo tudo na teta aqui. Não tô aguentando. Matei o cretino, pera aí. Isso aí, rapaz. Mata aí. Tem outro aqui. Eita. Você viu que legal? Se você tá tirando a perna do cara, o cara cai e tal. Propeça. Aham. Fiquei na moral. Tô bem feita essa... Essa edge. Uhum. A movimentação dele ficou show. Ué, deixa eu... O que a gente espera de Doom 4 é que seja bem melhor. Ah, isso é. Só tem a melhorar, né, cara? Nada piora. Assim. Exatamente. Muita gente reclamou desse jogo, né? Quem tem placa ATI, né, pra fazer. Eu tô reclamando. Eu tô reclamando. Eu tô reclamando. Ficou meio bugado aqui também. Mas logo, logo eu devo consertar já. O pessoal que tem ATI. Só aguardar um tempinho que logo, logo vai ter um patch, sei lá, um dive novo pra consertar isso aí. É coisa besteira. Isso aí é rapidinho. O cara tá lá no tecladão lá. Ele digita AMD, performance, up. Pronto. Aí ele consegue consertar a sua placa de vídeo. Vamos lá. Cinco. Ih, achei uma bomba e cá. Ó, chegou o grandão. Hum. Putz. Tá demorando. Olha lá. Filma ele morrendo lá. Vamos ver. Olha lá. Ó. Tá quase morrendo. Morreu. Não. Agora sim, olha lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai voar, vai lá. Vai voar, vai lá. Vai voar, vai lá. Ai, que beleza. Oi, filho. Que que é isso, rapaz? Ai, acabou. Ai, cara. Tem mais cara aí, tá? Dá pra te avisar. Dá tiro nos caras ali, ele põe a mão na cara. Ah, tem um bicho aqui perto de mim. Me salva aqui, certo? Ai. Ah, eu vou morrer, velho. Ah, não. Quase que eu fui pro saco, velho. Olha isso. A situação tá difícil, cara. Caraca, o jogo é muito louco, cara. Difícil. E são vários inimigos. É, é um jogo difícil de tu ficar, tipo, concentrado nele e comentar o mesmo tempo. Ah, isso é normal, né? Um jogo filha da mãe disso. Isso que é. Exige muita concentração do jogador. Fiora, né, cara? Porque os bichos aqui aparecem do nada, cara. Do lado eles chegam com um facão pra se mexer. Dá, pega peixeira e enfia no seu busto. Que merda. Olha lá, cara. E aí, assiste agora. Acho que acabou, hein? Dá um headshot logo neles. Isso, tem que dar uma. É, eu acho que acabou. Acabou? Tem granada aqui. Peguei. Vamos ver. Acabou. Acabou. Que belezinha lá. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí desse primeiro vídeo de Rage. Valeu aí, pessoal. E até o próximo videozinho aí. Vamos postar esse novo Rage aí pro pessoal. Qualquer coisa comente aí se gostou e o que for. É isso aí. Falou, galera. Um abração e até o próximo vídeo.